Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o pano pro level 63, né? Tô com 11 meses de jogo. Nesse vídeo aí que tá a print pra vocês foi dia 24 de agosto, foi quando eu upei level 62. E hoje é dia 8 de setembro e eu upei level 63, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês as formas que eu upo, né? Que é no café, faço outros XP's aí por dia também, né? Que são diários aí no Avaquim. Já postei vídeo pra vocês explicando. Mas, basicamente, o que eu venho fazendo muito é comprando, né? Itens na loja e mandando de presente também, né? Porque isso dá XP. Então, assim, eu não costumo postar muito, mas eu vou postar hoje aqui comprando alguns itens que eu comprei justamente um pouco antes de upar. Faltava 20 e poucos casos XP, se eu não me engano. Vai aparecer aí no vídeo. E aí eu comprei, né, alguns itens e depois terminei XP no café, né? E assim, eu upei pro level 63, tá? O pessoal pergunta muito como que eu upo e tal. Então, gente, eu gasto meus avacões, né? Porque você comprando um item de 600 avacões, 640, 650, 699, você ganha 300 de XP cada item. Então, eu costumo gastar bastante XP, né? Comprando itens, tá? Que eu acho que é uma maneira rápida, né? Comprando itens de avacões. Sempre também quando eu compro itens de crown, eu posto os vídeos aqui pra vocês no canal e também tá dando XP, né? Não é nosso, é uma XPzona, mas, por exemplo, tem uns que dá 400 XP, outros 500, então, tudo isso vai juntando, né? Itens que eu compro no concurso. Fora que eu não perco um dia de fazer XP no café. Então, tudo isso conta, né, gente? E aí, eu fiz esse vídeo aí, né? E adiantei um pouquinho, né? Pra não ficar muito maçante pra vocês verem. Mas, nele dá pra perceber aí, né? Eu fazendo XP até chegar aí próximo do XP necessário pra upar pro 63. E aí, eu fui... Eu não lembro se no meio disso também eu fui no café. Agora, eu não me lembro, gente. Mas, eu sei que eu fiz XP no café e comprei itens, né? E aí, eu consegui upar, tá bom? E aí, chegou o level 63, eu ganhei 3.500 de avacões, tá? E eu vou mostrar pra vocês quanto de XP, né? É pro próximo level, né? Pra vocês uparem pro level 64, tá? Todo vídeo eu deixo isso pra vocês saberem, né? Tirarem essa dúvida. Porque muita gente gosta de saber isso também, né? Quanto de XP é pro próximo level. Vou mostrar aqui pra vocês. É 181.000 e alguma coisa. Vou mostrar aqui pra vocês. 181.900, tá bom? Então, bora aí pro próximo level, né, gente? Espero conseguir upar bastante aí. Até chegar um ano de jogo. Porque eu tô com 11 meses hoje, né? Vou terminando o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like. Seguem lá no Instagram que tá aqui na descrição. E fui! Tchau, tchau.